Olha só, olha só, essa aí de mais, em 1h55, o escândalo envolvendo o prefeito e a primeira dama da cidade de Mococa, no interior de São Paulo. Escândalo envolvendo o prefeito e a primeira dama de Mococa, interior de São Paulo. O prefeito Elias e a primeira dama Luciana são casados há 24 anos. Acabou de chegar a reportagem, ela acusa o marido de violência doméstica. No boletim de ocorrência, ela diz o quê? Depois de uma discussão em casa, o prefeito empurrou-a e tentou enforcá-la. Você está vendo como esse tipo de relação tóxica, violenta e agressiva acontece com todo mundo? Não é privilégio de pobre, não é privilégio de rico, não é privilégio de anônimo, não é privilégio de famoso. Acontece a todos nós. Todos estamos sujeitos. Manter o controle é essencial. Não consegue? Tenta ajuda. A questão é o seguinte, ó. Não pode chegar nesse nível. A primeira dama de Mococa ficou com hematomas, teve uma torção no pulso esquerdo e aí procurado pela polícia, o prefeito se defendeu dizendo que também foi agredido pela esposa. Não é melhor separar, gente? Numa boa. Um delegado da Polícia Civil pediu a abertura de um inquérito para investigar o caso que você acompanha a partir de agora. Olha o tumulto que o senhor arrumou, prefeito. É difícil manter a calma? É. Mas é melhor. Às vezes é melhor sair andando. Às vezes é melhor acenar a mão de um tchau do que levantar a mão para um tapa. Balança. Luciana Carvalho de Sisto, de 47 anos, chamou a polícia militar após ser agredida. Ela é casada com o prefeito de Mococa, Elias de Sisto, do DEM, há 24 anos. A primeira-dama registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica. Acompanhada de Everaldo José da Silva, um dos seguranças do prefeito, que aparece de blusa laranja nessa foto, ela foi encaminhada para a UPA, onde recebeu os primeiros atendimentos, antes de comparecer ao plantão policial. No boletim de ocorrência, consta que a primeira-dama de Mococa sofreu enforcamento, empurrão e torção no pulso esquerdo. Esta é a foto do olho esquerdo de Luciana, visivelmente machucado. A lei é para todos, né? Não é diferente de ninguém, né? Tem que ter a lei sim. Nenhuma pessoa pode fazer isso com as mulheres, né? Na delegacia, ela contou que as agressões começaram após uma discussão familiar. Policiais militares chegaram a falar com o prefeito pelo telefone. Ele teria dito que também sofreu agressões por parte da esposa e que viria para essa UPA, onde Luciana também estava, para receber atendimentos, mas ele não apareceu. Mesmo após ser orientada pela polícia, Luciana não pediu medida protetiva contra o marido. O delegado responsável pelo caso pediu a abertura de um inquérito policial para investigar o caso.